E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, carnaval de instabilidade, muita chuva, frente fria chegando, áreas de chuva que já estão no interior do estado. O calor dá uma boa caída, refresca porque vão vir ventos do mar em direção ao continente. A sensação dos 40 graus da quinta e da sexta-feira, a sensação térmica mais elevada vai embora. E vamos ter 26, 27 graus de máxima e à noite até uma brisa fresca para aliviar aquele calorão que fez durante a semana. Portanto, muita chuva durante o carnaval. Na segunda e na terça-feira, períodos de melhoria. Mas sábado e domingo é guarda-chuvas e pulando na chuva, Fulião. Grande abraço! O homem do tempo.